Música Mesmo transcorridos quase dois séculos do grito da independência, ainda não conseguimos andar com as próprias pernas. Somos cidadãos sujeitos a um estado gigantesco, intromissor, castrador e paternalista. A dependência de programas sociais como Bolsa Família, o que em países desenvolvidos seria causa de preocupação, no Brasil é motivo de orgulho e até mesmo lema de propaganda política. É como se continuássemos com o mesmo espírito de colônia, dependentes, incapazes e necessitando sempre de um braço mais forte a nos conduzir, de uma mão que nos dê o peixe de bandeja, sem que precisemos aprender a pescar.